A Santa Casa de Misericórdia comemorando 106 anos hoje. Nós estamos vendo muitas pessoas aqui hoje presentes. A gente vai ver o Padre Edson Nascimento que está aqui também. E a gente vai acompanhar os 106 anos da Santa Casa de Misericórdia. A gente vai acompanhar aqui. Voz da Bahia aqui. Padre Edson, que alegria tê-la aqui também. Uma missa, uma homilia realmente bonita aqui dos 106 anos da Santa Casa. Sim. Hoje nós temos a graça de celebrar os 106 anos desse hospital e maternidade. Faz tanto bem a nossa cidade. Então, em torno da mesa da palavra da Eucaristia, a gente rendeu graças a Deus por esse espaço. Por todos aqueles que aqui nesta casa exercem a sua missão. Cuida dos enfermos. E eu lembrava que toda vez que a gente cuida daquele que necessita, do enfermo, é ao próprio Cristo que nós estamos cuidando. Muito obrigado, meu Padre. Padre Edson Nascimento aqui conosco. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Que Deus abençoe a todos. Muito bem. Ao vivo aqui, Voz da Bahia também. Ludmila aqui na frente, né Ludmila? A gente está indo com o Padre aonde, Ludmila? A gente está indo vencer duas áreas de que nós reformamos para homenagear essa instituição. São 106 anos de serviço prestado à comunidade. Nós revitalizamos toda a área da Oncologia da Unacom e a área do refeitório e cozinha. E nós pedimos ao Padre que pudesse simbolicamente vencer esses dois setores, que são recém-reformados, representando toda a unidade hospitalar. esse aniversário que é tão importante nessa comemoração, que é entregar serviços à população. Muito bem. 106 anos da Santa Casa também. Eu estou aqui, doutor Eurvaldo Rosa, também nesse evento importante da Santa Casa. 106 anos. Eu acho que não existe, Marcos, uma única família no recôncavo que em algum momento, nesses 106 anos, não tenha sido atendido alguém da família na Santa Casa. É uma instituição de serviços prestados. É mais de um século de serviços prestados a toda a região. Muito bem. A Unacom agora vai ser benzida pelo Padre Edson Nascimento. Vai benzir aqui as novas instalações das enfermarias. Muito bem. Vamos lá com o Nanda aqui. Vamos entrar também o vereador Bernan Cardoso aqui também presente, né, vereador? Nosso bom dia. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, amigos. É importante estar aqui nesse evento, porque a Santa Casa é San Antonio de Jesus. Santa Casa são instituições milenares aqui, é secular. A gente fica feliz em ver essa amplitude que a Santa Casa está tendo e poder atender e salvar a vida das pessoas. Muito bem. Vamos falar com o Padre Edson. O Padre Edson está aqui com as meninas que estão aqui da Unacom, né, da Santa Casa Misericórdia. Meninos e meninos também, é verdade. Meninas, meninas e meninos. Muito bem. Muito bem. Então, hoje a gente vai dar a bênção nesse espaço, que vai ser destinado ao tratamento, ao cuidado das pessoas com câncer, pedindo a Deus para que seja, de fato, um espaço de restauração para todos os enfermos. Muito bem. Vamos lá. O Padre Edson agora vai fazer espaço. Para os filhos do Espírito Santo, bendito sois Deus nosso Pai, que por vosso Filho enviastes o cuidado dos enfermos, ao povo que caminha numa vida nova. Atendei com bondade as nossas preces. Seja este lugar, por graça do Espírito Santo, uma casa abençoada e sede, espaço de caridade Neste lugar, exerçam os médicos, a medicina com sabedoria Neste lugar, prestem os enfermeiros o serviço com só um instituto A este lugar, se dirigem os fiéis para visitar a Cristo nos irmãos que sofrem Afim de que os enfermos, confortados durante a sua doença, possam, quanto antes, voltar à saúde E dar graças a Deus pelo benefício recebido por Cristo, nosso Senhor Então nós iremos aspegir com a água este lugar E o Teorval já lembrava este lugar importante Falou cuidar daquelas pessoas que têm câncer E a gente sabe como essas pessoas precisam de um modo muito especial, muito particular Do cuidado Então que seja este espaço, este lugar, esta experiência do cuidado Que eles experimentem este cuidado pela mão de todos os profissionais Às vezes eu me pergunto, como é que Deus continua tocando o mundo A gente questiona, porque tem violência, falta isto, falta aquilo Será que Deus é indiferente à humanidade? Deus toca o mundo pelas nossas mãos Se a gente se fecha, as coisas vão se perdendo Mas se a gente se abre A graça de Deus passa pelas nossas mãos Transforma tudo em nossa volta Então que seja cada médico, cada enfermeiro, cada profissional Uma mão de Deus para aqueles que estejam doentes E mais ainda, que cada um possa ver no irmão que sofre A imagem do próprio Cristo Este espaço seja abençoado Que seja um lugar de recuperação, de restauração da vida Que Deus abençoe este lugar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Falar também com o nosso querido Luciano, que está aqui do lado, né? Luciano, mastologista 106 anos aqui da Santa Casa do Céu Pois é, Marcos Estou muito feliz de estar aqui Primeiramente, como é morando 106 anos nessa instituição Que veio para servir aqui o povo de Santa Antônia da região E realmente a reinauguração de mais uma ala do NACOM aqui dentro Dessa instituição nos faz muito feliz E nos faz aperfeiçoar, nos servir ao próximo, né? Que vem aqui procurar buscar nossa ajuda Com tanto sofrimento e que é tão bem acolhido aqui na Santa Casa de Misericórdia Muito bem, parabéns também, Luciano Por estar junto aqui, completando esses 106 anos Que é um dia tão bacana e um dia importante para a nossa cidade Sim, muito especial para a cidade E muito especial para a Santa Casa de Misericórdia Muito bom, muito obrigado Nosso querido Luciano Aqui também, doutor Valentino Trigo Nossa, boa tarde, doutor, como é que vai? Boa tarde 106 anos na Santa Casa, né, doutor? Tem história e o senhor também faz parte dessa história Eu vou falar uma frase só Trabalhar nesse hospital com a graça que Deus me deu Amém Isso aí é importante, né? Esse tanto de partos que foi feito aqui, foram quantos? É, 47 anos trabalhando aqui Já passei por arburas e mais arburas, mas estou feliz assim mesmo Muito bom Muito obrigado mais uma vez, doutor Valentino Nada, nada É um prazer falar com você, né? Prazer nosso Muito obrigado A gente está aqui na companhia também de Fernanda, né? Nanda Pinheiro E a gente está aqui na nova ala da Unacom Vem cá, Nandinha Vamos pular de cá também, ó É feliz de servir, né, Luciano? Feliz de servir Essa é a graça da vida É essa, poder servir ao próximo E doutor Trigo é uma escola nisso Eu me espelho nele O querido Lelis Fernandes, e aí, Lelinho? A gente fica feliz 106 anos Santa Casa Serviço prestado na nossa comunidade E toda a nossa região A gente tem o privilégio Muito bom, Lelinho Nosso querido Lelinho aqui também Da Rádio Clube Está aqui também nesse evento E a gente podendo falar Ao vivo Com as pessoas que aqui visitam As alas Da Santa Casa de Misericórdia